E aí, quilombo, tudo bem? Eu sou a Luca, esse daqui é o Bidê, e antes da gente começar, eu sei que tá faltando vídeo aqui no canal, mas março foi um mês muito louco, aconteceram várias coisas nos últimos meses, e eu fiquei muito atribulada, mas os vídeos vão voltar, dessa vez, uma vez por semana, vai continuar, tem o No Preto é Quem Fez, vídeos falando sobre o que tá acontecendo no mundo e tal, então não se esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, tá? Dá o seu troféu joinha pra esse vídeo, que vamos falar hoje de coisa muito séria, e também me seguir nas redes sociais, que sempre tem algum texto interessante sendo compartilhado por lá e tal, ok? Vamos lá, então. Rafael Braga, 29 anos, 11 anos de prisão. Maria Eduarda, 13 anos, executada dentro da escola. Osana Serafim, 13 anos, um tiro no peito, na frente da escola. Fernanda Adriana, 7 anos, atingida no tórax enquanto brincava na laje de casa. Nós, em todos esses casos, estamos falando de guerras drogas. E guerras drogas são o subterfúgio que nós temos hoje no Brasil e em vários outros lugares do mundo pra justificar militarização, extermínio de toda uma população majoritariamente negra, mas muitas vezes indígena, muitas vezes árabe e não branca. Nós precisamos falar sobre isso de uma maneira muito séria, porque faz parte do projeto, inclusive, desse recrudescimento conservador que a gente vê no Brasil e no mundo, essa questão do extermínio dos jovens negros, do encarceramento em massa e, sobretudo, da manutenção das guerras drogas. Lembrar que todos os links com dados, pesquisas e afins que eu usei pra fazer esse vídeo estão aqui na descrição e você pode acessar lá. Pra gente entender o quanto políticas de militarização de território, aumento de militarização das polícias, elas são equivocadas, elas só aumentam o nosso processo de encarceramento, o nosso processo de extermínio em massa da população negra e indígena nesse país. É bom lembrar que os números de mortos pela polícia carioca aumentaram 120% nos últimos cinco anos. Isso é praticamente o número que existia antes da implementação das unidades de polícias pacificadoras nos territórios dos cariocas. É óbvio, o número de policiais também subiu, mas quando a gente vai fazer o comparativo, e o comparativo é importante, quando a gente trava esse debate sobre segurança pública e sobre genocida da juventude negra, encarceramento, quando a gente vai fazer o comparativo, a gente percebe que o número de mortos pela ação policial, ele é muito, muito maior do que o número de policiais mortos em atividade, ou em geral. Isso são dados da Human Rights Watch. A política de Estado, a política de segurança pública, ela é uma política há séculos de perseguição do povo preto e indígena nesse país, de extermínio, de encabrestamento. E a gente pensar o que significa esses processos, o aumento de mortes que a gente tem visto no começo do ano, a crise nos presídios que a gente acompanhou em diversos estados, com diversos mortos dentro dos presídios. A gente conseguir compreender isso como parte do processo do golpe de recrudescimento da direita no nosso país, é uma direita que vai te retirando os direitos e quando ela vai retirando os direitos, ela vai nos colocando cada vez mais na marginalidade. E isso a gente precisa enfrentar e enfrentar de peito aberto, né? As três meninas que morreram no Rio de Janeiro, elas não morreram por bala perdida, elas morreram por bala endereçada e eram balas de combate à guerra às drogas. Em espaços onde a gente teve que vivenciar a morte de cinco jovens com 111 tiros, né? Isso é política de extermínio, isso é política de genocídio de toda uma população, não é qualquer coisa. O caso do Rafael Braga, que é um caso emblemático, né? O único rapaz que ficou preso efetivamente em 2013 por portar pinho sol e que agora foi condenado a 11 anos de prisão por tráfico de drogas, sendo que foi abordado sem ninguém estar perto, foi profundamente perseguido, foi inclusive ameaçado quando foi abordado a última vez de que se não falasse as coisas que os policiais queriam, ele seria incriminado, né? Com um processo violento, né? De marcar esse corpo e que é um símbolo muito grande sobre o que é o nosso processo de encarceramento, ele precisa ser lido não apenas por nós que somos negros ou do movimento indígena ou do movimento de direitos humanos. O processo que está aberto aí, ele é um problema que não é só nosso, ele é um problema que é de toda a população. Quantas vezes a gente ainda vai precisar olhar para os dados e não humanizar e dizer que todo mundo é bandido, né? Ou olhar para os processos que a gente vê dentro dos presídios altamente lotados, sem garantia alguma, como se as pessoas merecessem aquilo, né? Eu acho que são questões que a gente precisa pensar muito profundamente, porque senão a gente caminha para fazer coro aí com o que há de mais reacionário no mundo, né? E a gente precisa entender que o processo do genocídio da juventude negro, o processo de feminicídio que nós temos nesse país, que em 10 anos aumentou a morte de mulheres negras em 54%, enquanto as mulheres brancas diminuíram, é de pensar o que significa ser não branco nesse país, o que significa ser indígena, o que significa ser negro, o que significa carregar na sua história uma política cotidiana e histórica de extermínio da nossa população, de negação dos nossos direitos de terra. E quando as mortes de três meninas negras periféricas, elas não geram uma comoção, como se gera de mulheres brancas quando são violentadas. E é tão violência quanto, né? Com o agravante que é a política do Estado, que é a política policial, que é um processo de extermínio da nossa população. A gente precisa entender que o encarceramento em massa, o genocídio da juventude negra, o combate ao feminicídio, eles têm tudo a ver na luta contra o golpe e na construção de uma outra sociedade. A gente está em dívida, e a endívida há muito tempo com esse debate, de uma forma mais totalizante, não como se fosse um apêndice, um anexo da leitura de conjuntura mais geral. Acho que essas questões todas são questões que a gente precisa sentar. E essa semana ainda mais, né? Porque é uma semana de muita luta, é uma semana que a gente está na rua novamente e que a gente precisa mostrar que essa rua é muito preta, ela é muito indígena, e essa rua está morrendo todo dia, essa rua está sendo presa todo dia, essa rua tem seus direitos negados todo dia, você está numa área de... A gente dá um basta nisso. Mas deixa seu comentário aqui embaixo, né? Não esquece de compartilhar esse vídeo, a gente precisa fazer esse debate muito sério com todo mundo, né? Do que significa ser preto nesse país, ser indígena nesse país, e ser morto, e ter aquela sensação de insegurança, de conseguir terminar a vida, né? Acho que isso é muito importante. Não esquece de se inscrever no canal, toda semana vai ter vídeo aqui, está voltando tudo direitinho, ok? Dá o seu troféu joinha nesse vídeo, semana que vem nós temos Foi Preta Quem Fez, não se esqueçam, compartilhem, sigam nas redes sociais, e é nóis! Até semana que vem!